Para todo mundo que tá assistindo esse vídeo Bom, hoje trago Aqui mais um vídeo de Crash Bandicoot Insane Trilogy Dessa vez vamos começar aqui com Crash Bandicoot 2 Vamos lá então Falou que vai fazer O override do autosave Ahn Quer saber O override save, mano, tanto faz Pra mim, pra mim Tudo bem, vai, tô nem aí Tô de boa Tinha umas relíquias lá conseguindo descer aí, mas Fazer série Melhor jogar com autosave Deixa a cutscene rolar aí, vai Crystals, claro Corpse No! A Dr. Cortex To reach full power We need not all your master crystal But also There are remaining 25 slave crystals From the surface How do you expect to retrieve them When we don't have any earthbound operatives? You fool Do you think I'm unaware of the situation? If we don't have any friends left on the surface Then we'll need to find An enemy Crash! 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 The battery is fried Make yourself useful, big brother And bring an extra battery for me Bom, vamos lá então Começar aqui Crash 2 Essa história é ridícula aí, né Do Crash Deixa eu... Matar a Coco aqui já Começar já bem aí a série Beleza, não dá pra fazer isso não Mas tudo bem, vai Já tem a rasteira aqui O movimento preferido do Crash, mano Passa a rasteira já nos outros Pena que não é bugado a rasteira igual no 2 original, né Mas eu não sei bugar direito mesmo, então tudo faz Só quebra aqui o negócio e vambora Tá, eu vou jogar esse jogo bem devagar, tá Não vou dar uma de maluco não Nem sei jogar direito Crash Então eu vou jogar de boa, né Sem se estressar, né Mas essa história do Crash 2 é ridícula, mano Os caras já mostram que o quarto quiser do mal Pra depois falar que o quarto quiser do bem, mano Que viagem é essa? Mas é Crash, né Pra ser meio louco mesmo Bem, bem, bem Se não é Crash Bandicoot Bem-vindo Eu me desculpe por as ferramentas crudas que você trouxeram aqui Mas eu mais esperava que uma invitação escrita Seria se tornou Eu preciso da sua ajuda Ao redor de você tem uma série de 5 portas Tras cada portas está um cristal bem escondido Aliás, não vou deixar a cutscene rolar assim não, tá Só essas daqui mesmo do começo Depois eu já vou cortar tudo Porque, ó a perguiça, mano Obviamente o Crash, tipo Tem 0% de foco na história Literalmente o Crash tá nem aí pra fazer história Porque, mano, é muito É tenebroso, velho O Crash, ele é O Crash é aquele jogo que literalmente os caras só Tipo, eles só colocaram a história Porque precisava ter isso Porque é um padrão de jogo Que virou um padrão de jogo O jogo ter história, né Já não aceitavam mais jogo ter história, né Então os caras foram lá e colocaram Aí, tipo Não tem por que ter história esse jogo, né Podia simplesmente o jogo destacar aqui e dane-se Igual mais ou menos um faz, na verdade, né Até um tenta meio que ter uma história ali, né Tipo Na hora de Crash foi feito pra ser Só, tipo, dane-se Um monte de dane-se, né Tá nem aí com nada O maluco é totalmente aleatório, mano Nossa senhora É meio difícil de alcançar ali o esquema Esse tempo que Eu não sei como é que funciona a gravidade desse Desse pulo dele Tudo bem Beleza Só vou quebrar as caixas só de diversão aqui mesmo Nada demais Mas a gameplay do Crash é muito boa, né A gameplay do Crash é divertido Tipo, só pula, destrói caixa e vai indo, né Tem umas mecânica mais complexa nos Crash, coisa assim, mas Tipo, o básico dele, fundamental dele é É bem Tipo, eles basicamente Reenforçaram ali os básicos, né Pegaram os fundamentais De um plataforma e Botaram em um plataforma 3D, basicamente Então é isso que faz o Crash ser tão bom, assim Porque ele é bem Pega bem nos fundamentais mesmo Do que um plataforma Que faz um jogo de plataforma ser divertido Não tenta inventar muita moda Não tenta ser muito engraçado Quer dizer, ele tenta ser engraçado ele é, né Mas Eu tô dizendo, ele não tenta fazer muita gracinha, né Não tenta dar uma de diferentão De inovador, nem nada assim Ele quer ser, é Só fazer isso No Crash 3 as coisas mudaram um pouco, né No Crash 3 ele já Ali eles já estavam tentando Ficar um pouco diferente, né É tipo Não é nada demais, assim O Crash 1 e o 2 Eles seguem bem a fórmula mesmo Principalmente o Crash 1, né Só que o Crash 2 tem um level design melhor O 3 ele O 3 ele 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 faz umas coisinhas lá Diferente, mas As fases a pé dele são tudo bom Não tem reclamação das fases a pé As fases que você controla o Crash mesmo É sempre, sempre bom Faltou uma caixa ainda Eu sou muito idiota Quero saber não Quero nem saber Já Fazei uma fase Já foi 6 minutos de vídeo Incrível, mano Como que eu perco tempo Em fase do Crash Nem na série de Apescape Demorou tanto assim Na fase Perco tempo pra caramba Enfim Tá, eu vou pular, tá Dessa vez Tipo, realmente dane-se Esquece, Cortex Vou embora Ele quer que eu pegue os cristais É engraçado que Eu pegue os cristais Pra Só que tipo Não tem nenhum É pra se ver como é que a história do Crash É meio Tipo, os caras só fizeram Por 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 implementar mesmo Só pra falar que tem história Não tem nem explicação Por que os cristais Exatamente vão Por que o Cortex Descobriu os cristais E por que ele Ele já sabia que os cristais existiam Tipo O que que O que que é o que Né, mano Tipo, dane-se Joga o jogo aí, filhão É isso aí, mano Tem que ser mesmo o Crash Tá certo Nossa, mano Eu sou muito idiota Eu acho que tava durando ali Eu falei É isso aí Vou Vou me enfiar naquela caixa de nitro ali Antes que acabe Mas acabou bem na hora Olha Nossa, tá muito ruim, mano Pelo amor de Deus Para com isso Para de ser ruim Vamos lá Pega aí Eles tiraram a joia Que era pra ficar ali, né Tipo Porque eles Queriam tirar o exploit De você ficar De você tentar pegar ali, né Sinceramente Eu não acho que eles deviam Ter tirado esse exploit Assim Tipo Não ter tirado totalmente, né Podiam ter deixado Dá pra você ver a joia ali Mesmo Mesmo que não desse Pra pegar ela Sei lá Colocar alguma coisa A mais ali Sei lá Não coloca ela tão alto Do ponto de você não conseguir ver ela Sei lá Que eles Aquela coisa que eles mudaram Porque Fala Ah, é algo que os jogadores Podem abusar Mas tipo É legal os exploits É chato É legal Morri, mano Teste Já começou legal, né Morrendo por Absurdamente nada Aqui, né Foi mal Minhas habilidades Eu vou admitir Que nessa série Vai ser bem ruim, mano Eu sei o que tá acontecendo Mas eu não tô muito ruim Não tô muito Bater muito bem na cabeça Jogando os jogos Então se prepare aí Porque essa série Vai ser feia de se ver, mano Tô capaz de jogar Muito pior Do que eu joguei Na minha primeira série Porque eu não tô jogando bem, não Eu admito Eu tô jogando mal pra teste Crash Tô jogando meio De qualquer jeito, né Não consigo nem segurar O controle de jeito Tão demente que eu tô Aí vamos lá, né Eu preciso comprar um dedo novo, mano Eu dei tudo cortado também Aí também fica bem difícil De ficar segurando os controles, né Enfim Vamos lá E daí a próxima fase Se eu for fazer Tá super sensível, né Eu dei aqui abaixar Pouco a sensibilidade dele Assim, só um pouquinho Beleza Fase do skate Aí sim, vai ter É, provavelmente vai ter Série do Crash 4 aqui É muito provável que sim Vai ter série do Crash 4 It's about time, tá O Crash 4 original Cara, se eu for fazer Série do Crash 4 original Eu vou fazer, tipo Tentando Terminar o jogo De qualquer jeito mesmo, tá Sei lá Vou meter um monte de save state Lá Pra terminar essa festa, né Eu realmente Não tô querendo Não tô querendo Não tô querendo Me lidar com aquele jogo, velho Aquele jogo Eu não tô querendo 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 Ver aquele jogo Olha o tempo aí Vamos ver Ops Vamos lá Se eu for se pegou Já na fase 1 Já tava ali O negócio Pega aqui Vamos lá Acelera 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 Que bicho tá doido Vai Pelo que eu joguei Essa parte Até, né Tipo Fazer esse negócio No tempo certo É bem fácil Nossa Você pega aqui De boa Bem tranquilo Essa fase Mais tranquilo Do que eu lembrava Até Tinha com a certeza Que era um pouquinho Mais difícil Mas não É super, super fácil Acelerando Rapidão Eu não sei Porque quando eu joguei Pela primeira vez Esse foi o Crash Que eu mais sofri Quando eu joguei Pela primeira vez Eita O que eu tô fazendo Tá, tá, tá Crash Para aí Tá bom Crash Brinca aí Mas vamos passar Aqui o negócio Esse foi o Crash Que realmente Me deu mais trabalho Hoje em dia O Crash Que me dá mais trabalho Eu acho que é o Fincente Estrenhamente Sei lá porquê Mas eu também Não cheguei a jogar O Crash 4 Sem voltar o time inteiro Então Eu acho que aquele lá Na verdade Ele é o Crash Mais difícil Claro Se você for jogar Por 100% Também Eu não jogo O Crash Jogando 100% O único Crash Que eu fiz 100% Foi o 2 e o 3 Os outros eu nem Liguei muito Até porque Sei lá Eu tô preguiça De coletar coisa Ficar coletando Todas as Esse negócio De ficar coletando Todas as caixas Dá um pouquinho De preguiça É legal que ele Tem esse negócio Assim mas Sei lá Eu não Eu não aprecio Muito a A parte Coletatom Dos jogos Era pra que lado Era pra esse lado Esquerdo O ruim que você Perder o caminho Aqui O que já Só fica De um lado Não volta mais O negócio Pegou o caminho Errado Eu não sou Muito apreciador Das partes Coletatom Dos jogos Não Se o jogo Tiver alguma coisa De 100% Eu prefiro Prefiro mais Sei lá Alguma outra coisa O Crash 3 É um negócio Que eu acho Um pouco mais Melhor Sei lá Não necessariamente Super melhor Mas é Um pouco mais Divertido Pelo menos Que é o Time Attack Você joga As fases Aquilo ali É mais legal Pra você conseguir 100% Do que Ficar coletando Todas as caixas Eu acho Aquilo ali Legal Inclusive Eu podia ter Um modo Do Crash Que fosse Que fosse só Time Eu não estou Falando De você conseguir A joia Nem nada Mas estou Falando Um tempo Que tiver Um Crash Que tivesse Tipo Tempo limite Mesmo Acabou o tempo Você morre Você precisa Ficar Tipo Cozando Que um Louco As caixas Correndo As caixas Vão te dando Tempo Você tem que Tipo Acelerar Você não pode Parar Um segundo Deve ter Algo assim O Crash Tem um contador De tempo Que é pra você Correr Não é Um tempo Que vai Contra você Necessariamente É um tempo Que É um negócio Que marca O seu tempo Pra você Ganhar um prêmio O Crash Sempre foi bom Nisso No caso Ele Ele não Ele não Te pune Muito Ao invés Disso Ele Ao invés De punir Você por ser Ruim Ele te recompensa Por ser bom Ele faz O reverso O Crash Sempre foi bom Com isso Mas eu queria Algo que Tipo Fosse Mais Brutal Mesmo Olha o tempo Ali Vai acabar Corre Tipo O Crash Vai morrer Sei lá Negócio Mais insano Assim Não Não precisa Ser tão Insano Assim Mas Sei lá Só Só Algo desse tipo Seria interessante Eu acho Pelo menos Eu prefiro Mais do que Do que Time Attack No padrão Enfim Mas isso É uma opinião Não popular Minha Olha o nitrão Aí Mano É Ele vai Isso aí Pessoas Então Isso aí Ah é Pra salvar Não é mais Na parede É aqui Agora Enfim Onde que é o bagulho Do autosave Autosave É aqui Beleza Salve aí É isso aí Pessoas Valeu aí A todo mundo Que assistiu Eu saí Eu saí Urr Burrão Ainda bem que tem Autosave Bom Falou Falou aí Pessoas A gente se vê No próximo vídeo E fui Tchau Tchau Tchau